Então vamos aqui, começar a partida, automaticamente todos os outros novos jogadores vão ser bots. Pronto, eu vou entrar aqui e vou dar enter. Vou tentar fugir. O jogo está lagado. Não sei o que está a passar. Não. O que é que se passou aqui? O jogador saiu de novo em... O jogador mesmo a te criou uma nova partida. O modo... O que se passou aqui? Tem certeza de que deseja sair do jogo? Tem certeza de que... Tem certeza de... Por favor, selecione... Conecte-se como o Ricardo Porto. Bem-vindo ao zero ao arrasado. Algo equivogou, pessoal. Não sei o que se passou. Selecione... Cria uma partida. Selecione a visibilidade da partida. Partida pública. Armada. A, S, B. E o choose to be pra batomate. Select partida mu. Dead mate com equipe. Sim. Select the partida tap. 5 PS 5. Quero... Plots. Azul. Shift-Enter. Começar. E começou. Agora sim. Estou no helicóptero. Salto passida de helicóptero. Shift-Enter. Mas tem que ter menos de 10 segundos. Tem que estar por menos de 10 segundos no helicóptero. Vamos fazer aqui. J. K. Com. A. O. 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 Quero todos perigo. Se arma. Abri o paraquedas. Vocês têm que andar nos itens. E abrir paraquedas. Quando ele toca no chão. Tocou. Tira. Paraquedas. Fujo. Já me mataram. Já me mataram, carajo. o jogador saiu de 99 criou uma nova partida o jogador saiu de 99 criou uma nova partida o jogador saiu de 99 criou uma nova partida o jogador saiu de 99 Ricardo Portugal diz para a equipe o jogador mesmo a te criou uma Ricardo Portugal de Apof de Hélio 246, 418 quando eu caí a Ricardo Portugal saltou do helicóptero nas coordenadas 246 418, 418 acho que tem para entender mais ou menos os métodos daquilo ele parece que está um bocado burgado vamos criar nem disse que eu ganhei nem que eu perdi normalmente diz sempre neste caso não disse nada portanto paciência aqui vamos pôr a SD pronto já sei o que é que é deadmatch é a última ganha quem viver partida de facas é igual ao de cima só que só podemos usar facas vamos experimentar uma vez 535 5 aqui para azul shift enter começar a partida acho que isto bugou tudo outra vez opções botão recolhido fim de lista resultados lista título nível 4 recente título de nível 4 recente lista com 2 calculador pro release explorador de fich zero ao arrastar um ponto what the match então eu morri nem apareceu aqui nada what the match partida menu press enter to open o jogador saí de 99 might edit rex tem ganhou eu ganhei uma equipa azul perdi por favor crie uma partida selecione a vis partida pública partida privada já teve isso por favor 3 contra 3 isso aqui sim começou a procurar lista aqui para soltica essa passagem no circo azul área de espera selecione uma opção comece a partida 3 2 4 small push um 3 vai que ela te puxa um 2 e vai para me dar um ponto player near to you player near to you o meu inimigo matei um vai matar vai matar eu matei um só que depois os dois o gajo eu matei aqui também a morcona selecione uma opção 2 para 1 mas acho que tem para entender pessoal escolho sempre os votos os votos os votos errados sempre que acaba uma batalha não sei porquê tem que fazer votos de mates que é ver a partida para nós sairmos não sei porquê que acontece isto eles perdemos aqui acho que já não bugou já é uma partida a sd pode ter igual à primeira só o que é com facas modo de sobrevivência modo de sobrevivência de zumbi eu gosto desta aqui esta aqui metem zumbis num mapa e a última equipa o que sobreviver ganha e para além de termos adversários temos zumbis vamos pôr 3 contra 3 vou dizer que sim azul tem agora só derrotas está muito mal helicóptero vou pôr aqui no paraquedas shift enter tirei no paraquedas abri o paraquedas depois quando eu chegar ao chão tocar no chão tenho que dar enter novamente vamos ver se aparece logo morto toquei no chão e enter kittens j escreva mensagem para a equipe escrevi cam hall se tiver algum vivo que venha comigo ai jesus já vem ali um gajo vamos aqui cagar-me aqui já um amigo meu não tenho arma não tenho arma vou morrer morri deixa eu ver se aqui vai para ganhar se vai perder perdíamos quer repetir é esta pessoal tenho tempo vamos repetir esta aqui esta é que eu mais gosto esta é que vamos ganhar temos que ganhar esta aqui eu gosto muito desta dos homens mas desolhe tem molinho um bocadinho também não tem coisa vamos pôr aqui isso elaborou esta 5 5 contra 5 pode ser que sim vamos aqui vamos pôr aqui em cima do paraquedas shift enter tem que esperar 5 segundos shift enter tem que esperar 8 e 2 segundos agora com shift enter eu abri acho que abri agora não foi devo morrer quando chegar ao chão oi festa pronto então tudo bem escreva-me norteleste ok agora aqui em objetos הא� oi Spanish 2 oi 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 é que lixeira estou a jogar estamos a renunciar ao servidor mas pronto, temos que entender que isto aqui está quase tem fim do meu baixo que caramba, eu estava a correr benzinho vamos aqui só mais uma vez tenta ativar a mesma coisa pera ai ainda não estou morto, estou engraçado e procurar opções become hall que eu quero ter aqui tem ali um monstro vamos fugir dele não matamos não já não tem munição e reinicio outra vez ai minha nossa senhora oh jogo está bom está bom esse mesmo ajuda-me caramba, e os gajos não morrem os outros equipos adversários player out of range of you 208, 21, 0 aqui também podemos ver casas com um shift 10 devia dar mas não funciona temos que andar aqui à sorte à procura delas e aqui caramba, já fui tantos pera também sei que vai que os outros aqui para adversário não morrem oi oi player near to you ui 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 player near to you a morri player out of range of you a morri hip eu acho que não posso entrar em uma equipe enquanto esses caras não morrerem ainda é por cima vamos deslogar vamos ver shift enter quer uma partida privada ASD vamos fazer zumbis vs jogadores uma equipa é de zumbis outra equipa é de jogadores equipa vermelha é sempre zumbis equipa verde é sempre azul é sempre jogadores select de partida 1 vs 1 2 vs 2 2 vs 2 sim estou aqui para a partida que eu queria ainda não acabou portanto tenho que estar aqui à espera que ele acabasse partida partida por favor selecione uma cria uma partida junte seu assist geoto freedom fact map derra 8 junte geoto freedom fact map derra 8 players in the freedom fact map junte seu assist a uma partida cria uma partida junte geoto freedom fact map arre o churri o ato geoto freedom fact map you will lose all the items you have por favor junte seu assist com tantos reinícios como parece nem sequer parece ali a minha partida para seguir vamos aqui entrar vamos ver se saindo ele deixa ficar tolo tem continuação procura a próxima parte